Olá, ouvintes da MaisFM, é muito prazer que eu apresento a nossa empresa Luricentre. Quero agradecer a todos por ter participado dessa grande promoção que bombou na MaisFM. Quero apresentar também o sortudo que foi o Pedro, que ganhou o Xbox 360 da Microsoft. Eu sei que ele está muito feliz e convido a todos para participar das próximas que estão para vindo. Valeu, um abraço, tchau. Galera, eu ganhei esse Xbox, participo você também. E obrigada a MaisFM e obrigada a Luricentre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.